A flor que nasceu junto de Lúthien Tinoviel chega à nossa playlist de flora. A flor que nasceu junto de Lúthien Tinoviel Olá, meus queridos e queridas Token Talkers! Antes de começarmos a falar das florzinhas de Lúthien Tinoviel e Doriath, já peço que dá aquele like. Não é inscrito no canal? Maquê! Se inscreve aqui e clica no sininho para ativar as notificações e receber tudo por e-mail. Quem pediu esse TT foi a Carla Fernanda Reis, que tem nos ajudado muito nas pesquisas para a playlist de flora. Muito obrigado, Carlinha. Beijão para você. O Felipe Cruz, que vai apresentar alguns TTs sobre a flora aqui. O Bruno Mariano da Silva e o Rômulo Camargo, que pediram há mais de dois anos atrás. Nós lembramos e anotamos. Demorou, mas chegou, meninos. E ao Cleiton Henrique, de Recife, Pernambuco. Começando pelo nome, que é a forma que eu mais gosto de começar meus TTs. Nifredil vem do Elfico Cinzento, do Sindarin. Nim é branco. Então nós temos que Nifred é pálido. Né? Então esse NIN, Nifred, pálido, branco. E o sufixo "-il", é muito usado em nomes, né? Como Elendil, por exemplo. Então nós temos aí Nifredil leve palidez, ou leve brancura. Coloquei aqui novamente a imagem do Donato de Ancola, a Galadriel, no meio de Elanors e Nifredil. Porque essa imagem aqui eu já usei no TT da Elanor. Se você não viu, confere aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos saber como é a descrição de uma Nifredil então. Vamos pegar vários pedaços de alguns livros. No Silmarillion, no capítulo X do Sindar, é dito Apesar de a Terra-média estar em sua maior parte no sono de Yavanna, em Beleriand, sob o poder de Melian, havia vida e alegria, e as estrelas brilhantes refugiam como raios de prata. E lá, na floresta de Neodoreth, Lúthien nasceu e as alvas-flores de Nifredil surgiram para saudá-la como estrelas brotando da Terra. Então, quando Lúthien nasceu, as flores nasceram junto para saudá-la. Olha só que chique. E é dito como estrelas brotando da Terra, mas não dá para saber se é a forma dela aí ou se é alguma figura de linguagem que o Tolkien adorava. Ainda no Silmarillion, nós temos o seguinte no Glossário. Nifredil, o verbete, é dito como Flor branca que abriu em Doriath a luz das estrelas quando Lúthien nasceu. Também floria em Kerim Amroth, em Lothlórien, na Sociedade do Anel. Logo, no Glossário nós não temos a forma, mas sabemos que era branca, pelo nome e pela descrição. Vamos seguir o que o Glossário do Silmarillion diz para a gente, vamos lá na Sociedade do Anel. Quando a Sociedade chega em Lothlórien, é dito o seguinte quando eles estão em Kerim Amroth, a colina. Ao pé das árvores e por toda a volta das colinas verdes, o gramado estava salpicado de pequenas flores douradas com formato de estrelas. Entre estas, pendendo de caules frágeis, havia outras flores, brancas ou de um verde muito claro. brilhavam como uma névoa sobre a rica tonalidade da grama. Ó, então no meio das Elanor, que nós sabemos que são as douradas com formato de estrela, tinha umas outras flores com caule bem frágil, bem fininho, na cor branca e num verde clarinho. Ainda em Kerim Amroth, o Haldir diz, um pouquinho mais para frente do texto, aqui sempre desabrocham as flores do inverno na relva sempre igual, as Elanor amarelas e o pálido Mifredil. Até aqui nós sabemos que eles tinham caules frágeis, cores brancas, verde pálido, cobriam uma região como um tapete, parece até uma névoa, nasciam no inverno e talvez fossem como estrelas. Então é um caso clássico de descrição do Tolkien, né? Ele diz muito, mas não diz nada, o que é super legal. Nós só vamos saber realmente do formato da Mifredil olhando no cartas de J.R.R. Tolkien. Lá é dito, iluminadas por essa luz, Mifredil seria simplesmente uma parente delicada de um galanto. Hum, mas como é um galanto? Um galanto é assim. Olha que interessante, realmente cobre como um tapete, até uma névoa vai se perdendo, bem delicadinha, verde claro e branco. Ele falou galanto, mas essa é na tradução em português. O original é Was like a delicate king of snowdrop. É um tipo delicado de snowdrop, floco de neve. O nome científico do snowdrop é galantus, que vem do grego. A versão em português vem direto do grego, ela não passa para o inglês. Então vem do grego porque gala é leite. Até vocês podem lembrar de galak, por exemplo, o chocolate vem disso porque é do leite, né? Ou Milky Way também é via láctea, né? Você tem essas coisas, tudo que vem do leite, né? Gala é leite. E o tus é flor. Então nós temos que flor do leite, do grego. Só que existe um segundo nome porque é galanto nivalis. E o nivalis vem do latim, que quer dizer da neve ou nevada. Tem um close aqui num galanto, numa snowdrop. Olha aqui. O caule é bem frágil, bem delicado, faz uma curvinha. Ela tem o formato de sino. As pétalas são brancas e eventualmente com uns risquinhos, com uma leve coloração mais verdinha. Eles crescem muito no Reino Unido. Aparentemente ela veio lá da Ucrânia ou pode ser nativa de ambos os lugares, tanto da Ucrânia quanto do Reino Unido. Ele cresce em toda a Inglaterra, cresce na Escócia, na Irlanda, no país de Gales. E eles crescem muito bem na sombra. Por isso que tem tanto no Reino Unido. O Reino Unido não tem muito sol. E eles crescem normalmente no finalzinho do inverno. No caso de Nifredil, ela só cresce no inverno. Na Inglaterra, no Reino Unido, preferencialmente é aquele final do inverno já caindo na primavera. E a gente tem aí mais ou menos uma florzinha de 8 a 16 cm de altura. Então ela é bem pequenininha mesmo. Então ela tem o formato de sino assim, mais fechadinho. E tem o sino aberto também, que eu vou mostrar para vocês. E aqui nós temos ela bem aberta. Ou uma das suas parentes, porque a Galantos tem mais de 20 tipos. Mas aqui a gente vê ela mais abertinha, com os detalhes em verde, o caule. Mas é nessa pegada aqui, nessa mesma levada. Olha que interessante. Nifredil nasceu junto com Lúthien, em Doriath. E Mingou junto da morte de Arwen. Olha que interessante. Nos apêndices do Senhor dos Anéis, lá no Retorno do Rei, no conto de Aragorn e Arwen é dito E Elanor e Nifredil não mais florescem a leste do mar. E isso é dito após a morte da Arwen. Então como as duas são levemente ligadas pela parte física, parecia que a Arwen era como se a Lúthien tivesse voltado à vida. E a história das duas, por terem casado com um homem humano, um homem mesmo, não um elfo, já tem um eco aí. Então até isso. A flor nasceu com uma e morreu com a outra. Ainda nessa questão de curiosidades, em algumas cartas o Tolkien escreve Nifredil com F e não com PH. Porque isso tem algumas ocorrências lá no volume 5 da história da Terra-média, na A Estrada Perdida e outros escritos. E também a gente vê isso aí pincelado em alguns outros volumes da Terra-média. Por quê? Porque Tolkien ainda estava acertando qual que ia ser a nomenclatura direitinho. Então algumas vezes, em algumas cartas, ele escrevia com F em vez de PH. E aqui a gente vê um campo que deve ser semelhante ao que o pessoal viu lá em Kerim Amroth. Nós temos várias flores amarelas que simbolizariam ali as Elanor douradinhas, formato de estrela. E nós temos aí as Snowdrops, as Galantus aqui, os flocos de neve misturado, fazendo essa mistura do amarelo com o branco, com o verde. Então no mundo primário, ou seja, no nosso mundo aqui, seria mais ou menos assim, que foi exatamente uma foto que eu roubei por aí. A Carla que me ajudou a achar essa foto. Nós temos um TT aqui que o Sérgio fez só sobre heráldicas, que são esses símbolos que simbolizam alguns príncipes, reis e importantes personagens do legendário do Tolkien. E a Lúthien é a única pessoa que tem dois símbolos heráldicos. Como ela é uma mulher, então o símbolo é circular. E como ela é uma princesa, ela tem que ter quatro pontos sendo tocados pela borda. No caso da heráldica mais famosa da Lúthien, nós só temos Nifredil. Nós temos Nifredil aqui, mais fechadinha nos quatro cantos, e temos uma ao centro, bem aberta, com número extra de pétalas. Às vezes pode ser uma licença poética que o Tolkien fez para deixá-la mais simétrica. Mas essa é a heráldica mais famosa da Lúthien e ela é composta por algumas flores de Nifredil. O segundo escudo da Lúthien tem aqui quatro Nifredil na ponta, só que ao centro, aparentemente, nós temos aí uma Elanor. Porque é uma estrela, é um sol, então tem aquele negócio da Sun Star da Elanor. Mas eu ainda vou estudar melhor isso daqui, porque eu tenho minhas dúvidas. Quando eu fui fazer o TT da Elanor, eu fiquei em dúvida se eu falava disso daqui, resolvi trazer tudo junto da Nifredil. Eu ainda vou dar uma boa olhada, porque pode ser que essa Elanor aqui bate cabeça com algumas coisas canônicas. Eu ainda vou fazer um estudo se isso aqui é canônico, se realmente pode ser uma Elanor. Porque muita coisa o Tolkien tinha feito com o Silmarillion, aí ele terminou o Senhor dos Anéis e ele falou opa, voltou lá e reescreveu. Então eu tenho minhas dúvidas ainda. Eu vou dar uma boa estudada nesse segundo símbolo. Mas o mais famoso dela aqui, que foi capa do Silmarillion, a edição original do Silmarillion tem essa heráldica aqui, é feita composta apenas de Nifredil. Para a conclusão desse TT super rápido, não é comum fazer TTs mais curtos, eu coloquei aqui mais um campo cheio das Snowdrops, das Galantos, ou de Nifredil. Vamos recapitular o que nós vimos. Se não fosse pelo livro Cartas, nós não saberíamos como era essa flor. Ela é um eco da Flora britânica, dentro do Legendário, nasceu com Lúthien, morreu com Arwen. Está nas heráldicas de Lúthien Tinnúviel, faz par com Elanor em Lothlórien, salpicando o gramado, e junto com Simbelmine, que ainda vai aparecer aqui na nossa playlist de Flora, na voz do nosso amigo Felipe Cruz, faz a trinca das três maiores ou mais importantes flores do Legendário. Espero que vocês tenham gostado desse começo da playlist aí, que ainda tem muito assunto. Deixar um recadinho aqui. Se você quiser ajudar o TT, tem três formas. A primeira é mais fácil. Já clica aqui, curte o canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa um recado bacana para nós, que aí é o combustível para a gente seguir a jornada. A segunda forma é, aqui embaixo, no nosso blog, tem um link para todos os livros de Tolkien e de outros autores, que você pode comprar pela Amazon.com.br sem custo adicional algum. Só que comprando pelos links você ajuda o canal, né? Nós somos comissionados. A terceira forma de ajudar é a mais efetiva, é sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. O link do padrinho está aqui embaixo. Aliás, deixo um grande abraço para os nossos dois novos padrinhos, que é o Herbert Silva Teixeira e o Roger Ferrari. Muito obrigado, meninos. A ajuda de vocês é providencial. Então, espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Música 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 Música